Eu só te apresento, é coisa nova, rapaz! Aí, ó! Só tem detalhe! Só podem ser dançadores aqui, acertam ser dançantes, é só pedra! Não tem molecagem! Te liga! 1, 2, 1 O Merlo de Lina Lina Ruth Ó oi, ó oi Música Oh, love, take me by hand I need your guidance and deliverance Oh, love, I know you are heavenly I know you are heavenly What I do. I can't control you. You give me strength. Fire me power. You give me power Forgive my sins. This is our memory hour. You give me strength. We need your power. You give me power. Eu sou o Parada! Cor comer달ismo, eu sou o Parada! This is our memory hour, evolution. Your love is what I really need No evil shall hit my soul Um abraço ao amigo Edson Garcia Eu sou do Rio de Janeiro, com o Zilda Violina Alô, eu sou o Salvador Jonas, aire musical de Alcântara You give me strength, you give me power Que vida, Adriano! Forgive my sins, each and every hour You give me strength, you give me power Forgive my sins, each and every hour You give me strength, you give me power You give me strength, you give me strength, you give me power Your love is what I really need I love you, I really need to give a shout If my soul won't be able Oh, Lord, I will be fighting And my love for you just won't be able to You give me strength, you give me power Forgive my sins, each and every hour You give me strength, you give me power Forgive my sins, each and every hour Voltando ao操ínio na mesa de Xoca de Magílio, por favor EuDO, para o gotthinque, wheelstones eu engrame Tocando em Xoca de Magílio porque amanhã estaremos ao vivaço Em Magílio com o Depaioni e ele, Frank lat Por enquanto eu sou politico, para amanhã lá, mas aqui hoje é valendo porque também tem Hot Power e mais M&M Dantas É o Vinetinho, DJ Toca, toca Toca, meu DJ Mais uma cacetada exclusiva Mais uma cacetada exclusiva A sequência que não tem 15 de músicas Musical The Pai Musical The Pai E lá vem mais uma novidade Adriana, ainda tem E o Fábio Reggae Vip E a Sopena, Gumbá O derrote João Gabriel E quem canta do vibral Vem mais uma cacetada Vem mais uma cacetada Maridos Sopena Vem musica Consumesiva Vem vovete Vem vovete Dovete Vem vovete Wait Wait Oi、 ilse Oi! Tinha Se inscreva no canal Lá vai mais uma pedra exclusiva da Pioneira Brasil. O quê? Vai! Vamos pra pôr de pôr! Vamos pra pôr! Bom, nosso convite! Vamos pra pôr! É superfim! É superfim! É superfim! É isso, chum! Vamos lá, Júlia! O nome lá, Júlia! Tá ligado⁉ O que é isso? A voz é pequeno! O que? Vamos lá, meu senhor, vou dar aqui a vinerginha! Mais uma exclusiva! Mais antes, botar a vinheta, DJ! Mais uma exclusiva! Vamos nessa! Exclusiva! Essa aqui é a vinerginha! Foi uma dez que foi lançamento na turneira do Pioneer! Lá no sul do país! Aí, ó! Vai! Segundo! Agora! O que você fez? O que você fez? O que você fez? Eu ainda estou meio bravo! Mas que sequência é essa, rapaz? Peguei o chapéu aí, ó! Um derroto do Dr. Ferreira Eu sou Júnior Olha o salento do baixinho do canal DJ, não é só grau, não é só grau Digo 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 Um derroto do Dr. Ferreira Igual a vida Mais uma venda exclusiva Da biologia B.E.D. Digo A pique 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 A só pra comérsia A só pra comérsia I'm not something I'm not gonna be I'm not gonna be A sure pra comérsia Ah, la, la É o mais fino pra ver I wouldn't change But you might wanna be There ain't no way That food you drink your heart Música E moça bonita Música Música Simbora Este é o carimbá O baile do paionil Vai chumar Este é o baile do paionil Vai chumar Este é o baile do paionil Música 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 E aí, galera, pode ficar campeão vivasso O abraço a Rony Blackstone e a vinheta de dele